Começaram os debates na reunião de ministros do trabalho da SADEC, que tem como palco a cidade de Lubango, capital da província da Uila. A empregabilidade e os desafios do combate à exploração de trabalho infantil dominam a agenda das reuniões que estão focadas nas estratégias de desenvolvimento regional da África Austral. O secretário executivo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, defendeu esta quarta-feira a criação de mais empregos na região. Elias Magossi, que falava na abertura da reunião de ministros de emprego e trabalho e parceiros da organização, apelou aos participantes a levarem em conta este aspecto para garantir o desenvolvimento dos seus países. O desemprego associado ao subdesemprego representa o desafio mais urgente e inevitável dos nossos tempos. Portanto, o desemprego é de grande preocupação para os nossos países, sobretudo com o alto desemprego da juventude. Em alguns países, cerca de 50% que estão a procurar ativamente o trabalho não conseguem garantir desemprego com as jovens e mulheres que estão a ser mais afetadas. Para os países de baixa renda, fui informado que as taxas de desemprego são baixas, mas há grandes, fracas condições de trabalho e fracos sistemas de segurança social e alta informalidade. Para a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, 13 dias, a região ainda enfrenta muitos desafios. As desigualdades entre os Estados-membros, por conta das alterações socioeconómicas a nível mundial, que influenciam os nossos mercados internos. A decadência das relações laborais, por força da instabilidade do setor empresarial público e privado na manutenção dos postos de trabalho. O desemprego juvenil, que é um dos piores flagelos que os Estados-membros enfrentam. O aumento do trabalho infantil e forçado, uma realidade dos nossos Estados-membros, por força também das culturas associadas a hábitos e costumes regionais, por um lado. E, por outro lado, a gritante procura, por parte dos empresários, de mão de obra barata, para alcançarem objetivos de forma menos onerosa.